Um idoso, ele aguardava pra ser atendido em um hospital. Quando ele foi abordado por um homem dizendo que... É... Ó, você vai fazer exames aí, você precisa tomar um remédio. O homem falou, um remédio? Que remédio? Era um golpe. Depois de tomar o medicamento, o idoso passou mal, foi roubado, e agora tá internado em estado grave. Dá pra acreditar que tão dando golpe em gente doente? O cara tá lá, passando mal, o cara fala, toma esse remédio aqui, mas me paga. Aí, quanto é tanto? O cara compra na hora o remédio. Tão dando golpe em gente doente, balança a reportagem. Silvério Martins de Souza, de 83 anos, saiu de casa em Lusiânia, na última quarta-feira, às 5h30 da manhã, para marcar exames de rotina no Agarram. Quando estava na fila de atendimento, conheceu um homem que deu um remédio a ele. Em seguida, o idoso passou mal, desmaiou e teve todos os pertences furtados. Ele falou pra mim, ó, eu encontrei esse camarada, ele na entrada do hospital. Ele conversando comigo, perguntando o que eu ia fazer, eu ia marcar uns exames. Ele falou pra mim. E aí, eu tava na fila quando ele deu um remédio pro bebê. Falei, moço, por que tu bebeu isso? Seu Silvério sempre foi muito ativo e cuidadoso com a própria saúde. Nunca deixou de fazer exames preventivos. Muito forte, meu pai. E muito inteligente. Graças a Deus. Aí agora ele tá lá, não pode falar, tá entubado, né? E precisa imediatamente de uma UTI. A família chegou a pedir imagens das câmeras de segurança do Agarram. Mas segundo os parentes, o hospital disse que não há registros que possam ajudar na investigação. É difícil demais. Difícil. Que ele não merece, não merece, não merecia essa sofrimento, não. Com um quadro clínico frágil, a suspeita é a de que seu Silvério tenha pego pneumonia. O estado dele é grave, né? Porque ele é um idoso, é um paciente de risco. Meu avô sempre foi assim. Onde ele chega, ele faz amizade. Ele, talvez isso tenha sido o problema, né? Ele, talvez isso tenha sido o problema, né?